As faculdades de tecnologia do estado de São Paulo estão recebendo os pedidos de isenção e redução da taxa de vestibular. Então vamos falar ao vivo com a repórter Michele Bacelar que está na FATEC de Aracatuba. Oi Michele, muito bom dia para você e as suas informações. Bom dia para você Casa Grande, bom dia para quem está assistindo ao Televerdade. Esses pedidos são para o vestibular que vai ser realizado em dezembro deste ano e as inscrições vão até o dia 18 de setembro até as 3 horas da tarde. Quem tem mais informações é a Fabrícia Lopes Rocha, que é assessora de imprensa aqui da FATEC. Fabrícia, bom dia. Para quem se destina à isenção ou à redução dessa taxa? Esses pedidos são para candidatos que estudaram na rede pública ou para pessoas que estudaram na rede privada na condição de bolsista. É necessário ter uma renda per capita de até R$ 1.448. E qual é o procedimento para conseguir? O candidato tem que entrar no site www.vestibularfatec.com.br Lá ele vai preencher um formulário, a partir disso vai gerar uma lista de documentos e essa lista de documentos tem que ser entregue aqui na FATEC, Aracatuba, até o dia 18, às 15 horas. E quem perde esse prazo, Fabrícia? Quem perde esse prazo não pode fazer o vestibular sem custo. Essa oportunidade visa os candidatos de baixa renda que não podem pagar o valor da inscrição. Mas a partir do dia 7, do dia 7 de outubro, é possível fazer a inscrição com um valor de R$ 70,00 por meio de boleto. E quando vai ser essa prova do vestibular? Dia 14 de dezembro, às 13 horas da tarde. Fala para o pessoal de casa quais são os cursos que a FATEC oferece. A FATEC tem dois cursos. O curso de análise e desenvolvimento de sistemas, um curso na área de tecnologia da informação, com 40 vagas no período da manhã. Temos também o curso de biocombustíveis, com 40 vagas à tarde e 40 vagas à noite. Ok, Fabrício, obrigado pelas informações. Então, para você que se interessou, o site da FATEC é o www.vestibularfatec.com.br. As inscrições para redução de taxa ou isenção da taxa vão até o dia 18 de setembro, até as 3 horas da tarde. Casa Grande é com você. Tá certo, Michele. Obrigado pela sua participação. Bom trabalho e boa tarde. Lembrando, pessoal, que nós falamos da FATEC de Aracatuba, mas essa isenção vale para todas as unidades do Estado de São Paulo. Então, Presidente Prudente, que também tem FATEC, também tem a Escola Agrícola e também outras cidades da região que contam com a FATEC, as pessoas também podem participar. Coloca para mim novamente o endereço, o site que a pessoa deve entrar. É o www.vestibularfatec.com.br. Então, entra lá, acessa as informações e também preenche toda a documentação e leva toda a documentação para as unidades, justamente para que você consiga essa isenção ou, se não, a redução no valor da taxa.